Os drones FPV são um tipo de drone utilizado especificamente para captar imagens que não seriam possíveis de serem feitas com drones tradicionais como o Mavic ou Phantom. Considerados os primos mais novos dos drones de corrida, os drones FPV herdaram deles características como maior potência, habilidade para a realização de manobras e, em alguns casos, capacidade de atingir altas velocidades. E, na verdade, esses dois tipos de drones são tão parecidos que não é raro a utilização de drones de corrida adaptados com câmeras esportivas estilo GoPro para a realização de imagens. No entanto, o modelo mais utilizado em locais de grande aglomeração de pessoas é o CineWoop, que geralmente não dispõe de tanta potência, é equipado com protetores de hélice para reduzir o risco de ferimentos e não raramente utilizam como câmeras as chamadas GoPro Naked, que são basicamente GoPro desmontadas, que tem tudo que não é fundamental para o seu funcionamento removido, o que permite que, eventualmente, o peso total do drone com a câmera e a bateria fiquem abaixo de 250 gramas. E, apesar desses drones já existirem há muito tempo, foi somente nos últimos dois anos que eles ganharam popularidade e muitos videomakers passaram a oferecer esse tipo de serviço, apesar de ser um equipamento muito mais difícil de pilotar do que os drones convencionais e, às vezes, as coisas não saírem exatamente como previsto. E é justamente sobre um desses casos aí que aconteceu ontem e que um drone FPV atingiu a cantora durante um show lá em Londrina, que a gente vai falar no vídeo de hoje. E eu até poderia fazer como sempre aí, pedir para vocês colocarem o vídeo na TV e relaxarem no sofá, mas depois da pesquisa que eu fiz ontem aqui na aba de comunidade do canal, eu descobri que 75% das pessoas assistem no celular mesmo. Então, em vez de botar na TV, te joga no sofá, pega o celular, coloca o vídeo aí, relaxa, que está começando mais um vídeo aqui no canal Drone Modelismo. E, pessoal, esse aqui não era o vídeo que eu tinha programado para hoje. Na verdade, talvez eu ainda coloque o vídeo que estava programado um pouco mais tarde, mas como era um dos vídeos patrocinados pela Skillshare e eles ainda não deram a aprovação do vídeo, então eu não pude colocar o vídeo e resolvi, então fazer esse aqui, já que também se trata de um assunto extremamente relevante e eu acho que vocês vão concordar comigo. O que aconteceu? Basicamente, ontem eu comecei a receber uma tonelada de mensagens no direct do Instagram, no WhatsApp, por tudo que é lá, do Facebook também, falando sobre um incidente que tinha ocorrido num evento que, pelo que eu pude descobrir aqui, se chama Expo Londrina, onde estava se apresentando uma artista lá chamada DJ Samara. Eu acho que é esse o nome dela, é Samara com H, se eu não pronunciei direito, por favor, me desculpem. E ao invés de descrever para vocês o que aconteceu, eu vou colocar rapidinho aqui o vídeo para que vocês entendam melhor. Mas é uma fofa mesmo, né? O que custa mais caro? Ela ou o drone? É claro que é tu, porque esse drone aí que está sendo usado aí, apesar de ser um dronezinho muito bom, né? O CineLog 25, ele custa menos de 900 reais lá no AliExpress, inclusive, para quem quiser conhecer, vou deixar um linkzinho aqui embaixo na descrição, tá? Mas se for comprar e tu nunca voou um dronezinho FPV, por favor, treina antes bem longe das pessoas aí, combinado? Então vocês vejam que era um show bastante grande, inclusive eu encontrei essas imagens aqui num outro canal de YouTube, espero não tomar strike por causa disso, por favor. Mas eu resolvi colocar aqui para vocês, para vocês verem as proporções do evento. E tem sido bastante comum que as empresas contratem pilotos de FPV para fazer esse tipo de imagem que realmente fica muito bacana. É muito diferente de uma imagem chata, de uma grua, ou então uma imagem de um dronezinho convencional. O drone FPV, ele consegue transmitir uma emoção e uma proximidade das pessoas que é praticamente irrecusável do ponto de vista de qualquer agência. O problema, pessoal, é que qualquer drone, depois que ele sai do chão, é impossível. Por melhor que seja o piloto, é impossível que ele diga com 100% de certeza que nada vai acontecer. É o mesmo que dizer que aviões não caem, que carros não batem e que foguetes não explodem. Existe uma grande chance deles funcionarem como deveriam? Muito grande, eu diria que 90%. Mas às vezes acontece, e independe da nossa habilidade. E é por esse motivo que foram criadas regras. E apesar das pessoas acharem que regras são um saco, e na verdade que no Brasil algumas delas realmente são um saco, a verdade é que graças a elas, quem trabalha nesse segmento pode trabalhar sem se considerar um marginal. Só que o que acontece? Com a popularização dos drones, que eu particularmente acho fantástico, eu estou nesse mercado aí faz cerca de 10 anos, e fico muito feliz de ver como hoje em dia esse mercado tem sido valorizado, ele está se expandindo, cada vez se encontram mais formas interessantes de se utilizar drones, como no caso dos drones de FPV, que fazem essas imagens aí que deixam a gente de queixo caído, o fato é que qualquer mercado que chama muito atenção atrai todo tipo de profissional. E pessoal, pelo amor de Deus, eu não sei quem foi que fez essas imagens aí, não sei quem é que estava trabalhando, não sei se assina o canal, não sei se vai assistir esse vídeo, não sei nem se é algum amigo meu, tá? Então eu não quero citar nomes, peço para vocês que também não façam questão de colocar aí embaixo nos comentários, a ideia não é da hate, eu tenho certeza que a pessoa estava trabalhando, tentando fazer o melhor que ela podia, e assim como aconteceu com ela, poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Mas esse episódio serve sim para a gente refletir sobre quais são os limites de risco que as pessoas devem estar dispostas a assumir para conseguir o take perfeito, que depois vai ser compartilhado a exaustão nas redes sociais. E também serve para as agências refletirem sobre o nível de exigência que elas realmente podem colocar em cima do piloto, porque às vezes o piloto está lá e foi contratado para trazer uma emoção para o portfólio ali de divulgação do evento, e se ele não voar sempre no limite, talvez a agência contrate outra pessoa na próxima ocasião. E é por isso que eu digo que não dá para colocar simplesmente toda a responsabilidade em cima do piloto, porque, enfim, é difícil saber o que se passa aí nos bastidores, mas é como vocês estão vendo aí. Se vocês juntarem agências que às vezes exigem demais e pilotos que às vezes prometem demais, pode ser que acabe dando merda em algum momento. E apesar dessa menina aí ter sido um poço de compreensão e de good vibes, quem trabalha nesse segmento sabe que nem todo artista é assim, mas ela foi extremamente compreensiva, depois ela até colocou lá nos stories dela algumas declarações. Não, os comentários, gente, estão muito bons. Então, está assim, para todos os gols, tem o povo que entendeu que foi muito engraçado, porque, tipo assim, aconteceu, né? E tem o povo que está grilado, tem o povo que está, tipo, achando que eu fiquei triste. Gente, pelo amor de Deus, está completamente, assim, expulsiva de acontecer. Aconteceu com a Beyoncé, gente. Quem sou eu, gente? É importante, inclusive. Agora, o que a gente, para eu pensar, são as histórias para contar, gente. Porque, óbvio que tem como acontecer alguma coisa com a pessoa pulando no palco, o drone querendo pegar a melhor imagem possível, passar dentro dos meus braços, das minhas pernas. Enfim, o meu cabelo está lá no pé. Quando eu faço, assim, aquele movimento da garota do Fantástico para cima, aconteceu aquilo. E está tudo bem. Eu já estou ficando fã dessa menina aí, né? Porque está tudo bem, está tudo bem, não aconteceu nada, está tudo normal, mas só está tudo bem porque ninguém perdeu um olho, ninguém ficou machucado. Já aconteceu com a Beyoncé, pouca gente sabe, mas muitos anos atrás também já aconteceu. Acho que foi com o Rick Martin, que foi a primeira celebridade a ser atacada por um drone durante um show. Na real, foi o Henrique Iglesias, seu velho cadu. Mas, no caso dele, ele não teve a sorte de viver nos dias de hoje, né? Naquela época não existia dronezinha FPV, então o encontro dele foi com o sanguinário de um Spyro One, que quase arrancou os dedos dele fora. Não, 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 não. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? As coisas são assim mesmo. Não, pessoal. Eu entendo que ela está tentando minimizar aí a questão, até porque, né? O show é dela, quem tem que brilhar é ela e não a porcaria de um drone. Mas a gente também não pode tratar isso como se fosse uma bobagem, porque, se não, da próxima vez que o piloto estiver lá, ele já não vai se preocupar se o cabelo vai enredar nos cabelos ou não. Então, ele vai tentar ir além. Afinal de contas, se enredar nos cabelos, não tem problema, porque está tudo bem, tudo normal. Foi muito legal o que ela fez aí de tentar amenizar a situação e tudo mais, mas, para quem está nesse mercado aí há muito tempo, para todas aquelas pessoas que estão aí há muitos e muitos anos e batalharam para que esse cenário aí se desenvolvesse, que as empresas finalmente começassem a valorizar esse tipo de trabalho aí, e a coisa não é bem assim, pessoal, não é tão simples. Começa que foi muito bom que isso tenha acontecido, para as pessoas entenderem, e que o que tenha acontecido tenha sido até engraçado. Serviu para avisar as pessoas e, principalmente, as agências que contratam, o drone poderia ter dado na cabeça de uma pessoa, bastaria perder o sinal ou dar qualquer tipo de falha, às vezes a bateria, querendo ou não, todos esses produtos aí vêm da China e, às vezes, os produtos da China não têm o controle de qualidade que a gente gostaria que tivessem. Então, já aconteceu comigo, já vi acontecer muitas vezes, o drone de corrida está voando, a tensão da bateria simplesmente cai do nada e o drone despenca. Pode acontecer, não acontece mais, por quê? Porque o santo da galera é forte. É pelo mesmo motivo que ninguém se ligou ainda que pode pegar uma arma, botar num drone e sair por aí fazendo com a pirotagem. E só voltando um pouquinho aqui no que eu estava falando, que eu falei das agências, é muito importante que as agências que contratam os pilotos, não só para FPV, qualquer tipo de piloto de drone, elas não se limitem a simplesmente receber uma proposta, gostar do precinho e contratar o profissional. Muitas não sabem que, caso alguma coisa aconteça, elas são corresponsáveis e vão responder, inclusive, criminalmente, junto com o piloto, principalmente se o piloto não estiver com toda a documentação. E isso aí é um outro aspecto, porque muitas das agências que contratam pilotos para FPV ou então para outros trabalhos com drones, não têm ideia de qual é que é o tipo de documentação necessária. Às vezes, elas até inventam da cabeça delas. Como eu já recebi aqui, muitas vezes, as pessoas vão me perguntar, Rafael, está certo isso aqui que a empresa está me pedindo? Eu digo, cara, ela é uma empresa, ela pode te pedir até o teu tipo sanguíneo se ela quiser. Mas, às vezes, as empresas se prendem tanto nessa coisa, assim, olha, não, o bom senso me faz pedir tais documentos que eles não sabem nem quais são os documentos que, por lei, são necessários. Não sabe que o piloto tem que apresentar um documento chamado avaliação de risco operacional, não sabe que aí tem que ter um seguro reta, não sabe que aí tem que estar de posse do manual do drone, que aí tem que ter um registro, que aí tem que solicitar voo, não sabe que quando vai ter um drone num show, todo mundo que está ali dentro tem que ser anuente, ela precisa ser avisada e precisa concordar com os riscos. Isso aí, quem quiser que corra atrás, mas não basta simplesmente escrever numa letrinha desse tamanho no verso do convite lá, que o drone vai estar presente, que se tu comprou, tu concorda que tu vai estar lá. Pode até servir para enganar um juiz ou outro aí, mas se o bicho pegar mesmo e der um B.O. ferrado... Enfim, pessoal. Então peço para vocês aí, não entrem nessa onda de cancelamento, não sei quem é que fez esse voo, certamente era um voo perigoso, mas ele não foi o primeiro, não vai ser o último. E pilotos, por favor, se vocês quiserem oferecer esse tipo de serviço, se especializem, não saiam se lançando no mercado oferecendo filmagem FPV depois de fazer meia dúzia de voo, ou uma semana depois de fazer um curso lá com o Rabbit, ou com o Fabiano Regna, enfim, são cursos excelentes, mas nada supera a prática. Tentei entender também por que existem tantos pilotos de FPV, pilotos extremamente competentes, que simplesmente não fazem voos em shows. O risco de tu te incomodar, ele é muito grande, no caso do nosso amigo aí, felizmente não deu em nada. A menina ali, como a gente viu, é uma simpatia de pessoa, não criou caso com nada, mas se fosse um artista mais chato, ele podia estar sendo hoje processado, se fosse alguma influenciadora, tem essas influenciadoras chatinhas, que inclusive colocam o cabelo no seguro. Imagina aí, quanto que ela não ia estar pedindo aí, de indenização, por uns fiozinhos de cabelo arrebentado, por um drone. Mas que bom então, novamente, que tudo aconteceu dessa forma, não passou de uma cena engraçada, mas que sim, poderia ter sido muito mais grave, tido consequências aí, muito piores, não só para os envolvidos, mas como também para todo o mercado, e para a galerinha aí, que está fomentando esse mercado aí, há muito mais tempo, dele virar mainstream. Feito, é isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, quero ouvir a opinião de vocês aqui embaixo, nos comentários, por favor, não se esqueçam também, de se inscrever no canal, deixar o like se gostaram, pode deixar o dislike aí também, se quiser, não dá mais para ver, nem quantos dislike teve, então tipo assim, de qualquer forma, é bom aqui para o vídeo, porque se tu gostou, se tu não gostou, se tu clicou no vídeo, significa que pelo menos, tu tem consideração, pelo trabalho que é realizado aqui. Feito então pessoal, era isso aí, então nos vemos no próximo vídeo, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri